Olá pessoal, meu nome é Josiele Berno Mazucci, eu sou aqui de Marcelino Ramos e eu vou apresentar para vocês hoje a receita de cuca sovada. Essa receita quem me ensinou foi minha sogra. A receita é bem simples, a gente começa colocando um pouco de farinha, aí a gente utiliza dois ovos caipira. Quem não tiver ovos coloniais pode usar o de compra no mercado bem tranquilo também. Duas colheres de fermento em pó, fermento de pão. Mais ou menos uma xícara de açúcar. Aproximadamente duas colheres de banha. Aqui o leite a gente usa aproximadamente 300 ml de leite. Aí a gente põe uma quatro ou cinco gotinhas de essência de baunilha. E a gente raspa limão ou laranja. Eu gosto de fazer, passar nesse fatiador de legumes que fica mais as tirinhas. Pode pôr um pouquinho de limão e um pouquinho da de de laranja. E aí é só mexer bem e colocar farinha até dar o ponto. Não muito dura, mas também não muito mole, que possa ser sovada na sovadeira. Olha, vai mais ou menos um quilo. Depende de quanta quantia que o leite ou que a pessoa coloca, né? Vai sovando até que ela solta bem da forma, solta da mão e aí a gente sova na sovadeira. Então agora que aqui já tá bem sovadinha na bacia, a gente porciona em duas cucas e a gente vai pra sovadeira. Quem não tiver, sova a mão como se fazia antigamente, sova bem sovadinha. A partir do momento que a massa fica lisa, homogênea, só enrola e põe na forma. Nós agora vamos sovar. Bom, então pessoal, aqui a gente já sovou na máquina, a gente já deu mais uma sovadinha na mão. Aí aqui eu coloquei três colheres de nata, você pode pôr manteiga, pode pôr margarina, o que você preferir. Você pode tá lixeando com cubos de chocolate. Eu aqui optei por nata e chocolate em pó. Então a gente vai pegar a cuca e quando a gente já fez o preparo pra enrolar, a gente vai passar essa mistura aqui no meio. Aí terminamos de enrolá-la. Não apertamos tanto para o recheio não correr. Colocamos na forno. A farofa é a seguinte, você pode ocupar tanto margarina quanto manteiga. Aqui a gente vai tá ocupando duas colheres de manteiga, de margarina, aliás, desculpe. Mais ou menos aproximadamente, você vê a gosto, se quer com bastante açúcar ou menos açúcar. Eu vou colocar meia xícara de açúcar. Aí a gente dá uma esmagadinha. Depois a gente acrescenta a farinha até dar o ponto de farofinha. Quem quiser colocar especiarias especiarias, como canela e outras especiarias, pode pôr também. Aí após feito o recheio, a gente põe ela pra descansar, geralmente perto do calor, que agora já é inverno. A gente põe próximo do calor pra ela crescer com mais facilidade. Deixamos de 3 a 4 horas, até que dobra o seu tamanho. Aí a gente volta com essa mesma cuca, que agora eu vou demonstrar o processo final. Aí a gente pega essa cuca já, quando ela tiver crescida, lembrando que agora ela não está. Aí a gente pega o ovo, pode bater um ovo, pode passar com o pincel, eu passo com a mão. Vai da preferência de cada um. E daí a gente põe o ovo por cima, pra aderir essa farofa. E a gente pega a farofa e coloca aqui. Essa cuca crescer de 3 a 4 horas, aí a gente leva ao forno e a gente deixa aproximadamente 40 minutos em forno médio. Lembrando que essa receita que eu fiz, você pode fazer com duas cucas pequenas ou uma uma cuca grande, que no caso dessa vai ser uma cuca grande. Mas lembrando que esse é o tamanho antes da fermentação, né? Tem que deixá-la crescer. Aí após a gente põe ao forno. Essa cuca aqui, a gente faz pra, geralmente na sexta-feira, quando faz pão, a gente aproveita o calor do forno e faz a cuca. Aí a gente consome no fim de semana. E a gente tem o costume de consumir a cuca com churrasco. Ou quando a gente sabe que tem algum aniversário ou quando vem visita. Por exemplo, quando os parentes visitam a gente, a gente faz cuca. E daí a gente tem um prato diferenciado. Além do pão, a gente tem a cuca pra ser consumido no café da manhã ou no café da tarde. Ficou ótima! Podem fazer que é ótima! Tchau!